Tem uns links e tudo aí, o pessoal disponibiliza aí pra quem quiser ajudar aí, né, justamente aí nesta causa aí, afinal a GDQ sempre, né, faz esses eventos pra poder aí ajudar várias instituições. E, opa, temos aí imagens, já temos aí a tela do menu principal aí de Kirby's Dream Land 3. Pra quem não sabe, esse jogo, ele saiu no final da vida, por incrível que pareça, no final da vida do Super Nintendo. O estilo gráfico, artístico que o jogo possui, por incrível que pareça, é com base no Yoshi Island, então Yoshi Island, ele utilizou tipo giz de cera, o Kirby é mais ou menos isso. Então, pra poder fazer todo esse efeito aí, de como se fosse pintado a lápis ou giz, né, eles tiveram que usar um chip super especial, né, que é o Super FX, que é o mesmo chip utilizado aí pra dar aquela impressão que o jogo, né, não é em pixel ou, né, não está em pixels, e sim é como se fosse um desenho. E eles usaram essa mesma técnica aí no Yoshi Island, né, tornando o jogo desse jeito. Só que, se você, né, for usar, por exemplo, um Everdrive, ele não vai rodar porque ele não tem suporte ao, justamente, esse chip. E, bom, o Runner aí, nesse caso, ele vai utilizar algumas, assim, habilidades do Kirby, só que nessa primeira vez, primeira fase aí, ele vai simplesmente dar o duplo toque para a direita, fazendo esse duplo toque, permite com que o Kirby saia correndo de forma mais rápida, e agora ele utilizou aí, justamente, o Gui, que se você apertar, justamente, o botão A, você chama o Gui, ele, né, ele tem um comportamento de um helper, de início, só que, por incrível que pareça, se você pegar o segundo controle do seu Super Nintendo e apertar qualquer botão direcional, não importa o que seja, você controla o Gui, o Gui tem, tipo, as mesmas habilidades que o Kirby, ele tem a habilidade de cópia, Então, você pode jogar multiplayer em Kirby's Dream Land 3, simples assim, e ele vai utilizar o Gui para alguns momentos. E, bom, a primeira fase, ele esmagou umas flores, é que, para quem não sabe, o jogo tem alguns requerimentos, cada fase tem os seus requerimentos, para você fazer o final bom, e, né, fazendo, por exemplo, na primeira fase, você não pode esmagar nenhuma flor, a flor vai ficar feliz, você vai ganhar um coração barra, né, que vira uma estrela, e, se você conseguir cumprir o requerimento de todas as fases, você desbloqueia o final verdadeiro. Mas, como o Rerner esmagou uma das flores, então, isso já faz com que a flor não fique feliz, porque, quando a flor fica feliz, também tem toda uma animação para você pegar a, justamente, essa estrela com o coração, e você acaba perdendo tempo, então, ele vai, simplesmente, ignorar aí, os requerimentos de todas as fases, porque, assim, você não tem essa animação, e é mais rápido de cumprir, né, mas existe, sim, a categoria que requer você fazer tudo isso, né, cumprir os requerimentos para poder pegar o final verdadeiro. E, bom, como no Kirby's Dream Land 2, né, para quem não sabe, o primeiro jogo, o Kirby's Dream Land 1, que saiu no Game Boy, o Kirby não tinha a habilidade de cópia ainda, ele só conseguia sugar, cuspir, aí tinha a folha de menta, que permitia ele soltar um ar mais gélido, e o Curry, mas, tirando isso, nada de poderes, né, aí, a partir do segundo jogo, ele começa a ter a habilidade de cópia, só que ele tem a ajuda desses amigos dele, e esse amigo, justamente, que ele está utilizando, é o... eu prefiro não falar o nome, porque é um probleminha, então, é a Coruja, a Coruja, é... dependendo da habilidade que você utiliza, ele já pegou o errado também, porque o requerimento dessa fase é você acertar as três, né, que ele vai jogar três vezes o gordo, que é aquele bichinho espinhudo, ele é chamado de gordo, por incrível que pareça, e você tem que acertar qual o gordo que passou por ali. Então, ele já errou de propósito por causa disso, e ele está utilizando justamente a Coruja, pelo fato de a Coruja já passar mais rápido por algumas telas, né, já que ele voa, e com isso você não precisa ter que se preocupar com alguns inimigos. Certos amigos, né, que você pode utilizar com o Kirby, são melhores em algumas fases, e tem outros que são melhores em outras, então, varia de fase para fase. Por exemplo, numa fase aquática, você vai preferir usar o Kine, que é um peixe, só que é muito engraçado quando você utiliza o Kine, porque o Kine, ele meio que engole o Kirby, e quando você vai utilizar qualquer habilidade com o Kine, o Kine utiliza, meio que engole o Kirby para fazer o poder, é meio que hilário, né, certo, o que acontece, porque todas as habilidades que você tem, com o Kirby vai ser de um jeito, mas com cada amigo dele, vai se comportar de um jeito também completamente diferente, o que acaba sendo muito interessante aí, você ver o que o jogo é capaz de te oferecer. E, bom, nessa fase aí, o Runner já ignorou o caminho certo, né, que você teria que pegar justamente... É um personagem que é lá de uma série lá do Japão, do Japão que eu não conheço muito bem, e você tem que reunir com a menina. Então, ele simplesmente pegou o caminho que já evita isso, e ele vai fazer o N-Purset, praticamente, que é você só pegar e zerar o jogo de forma mais rápida. E também ele vai dar o pulo mais curto, porque se você ficar enrolando muito para dar o pulo longo, você vai perder tempo, então ele vai pular o mais rápido possível, só que ele vai tentar fazer o pulo mais curto, porque, assim, não perde tempo com a animação, entre outras coisas. E essa fase aí tem o Kaini, mas como ela não é aquática, você não precisa do peixe. Então, ele vai continuar com a Coruja. E se você estiver com a Coruja, é só você apertar o direcional para frente e ficar apertando o botão de voo, que simplesmente ele vai voar nessa velocidade rapidinho. Com isso, você consegue passar a tela, ou várias telas, de forma muito rápida e de forma eficiente. E lembrando que ele está jogando, essa versão que ele está jogando, o jogo, ele é de Super Nintendo, só que ele está jogando no Nintendo Switch via justamente o Super Nintendo Online, que justamente a Nintendo oferece para quem paga o serviço. Ou, se você não quiser pagar pelo serviço e tiver os pontos de platina da Nintendo, você pode utilizar por uma semana, no caso, usando os pontos de platina, e jogar os jogos de Super Nintendo. Mas, se você pagar o plano, você tem acesso à biblioteca de jogos, de alguns jogos de Super Nintendo e de Nintendinho. E, bom, ele pegou agora o poder da vassoura. Antes desse poder aí, habilidade, o Kirby não conseguia copiar nos jogos anteriores. Mas, neste jogo, já se tornou possível o uso dessa habilidade. E, é claro, com a coruja, ela vira uma espécie... Justamente de espanador. Com... Usando os outros amigos, cada um vai ser de uma forma diferente. Por exemplo, com a coruja foi um espanador, mas, com o outro, não vai ser um espanador. E, bom, agora eles vão enfrentar o Wisp. Primeiro boss clássico aí de todo o Kirby. E, simplesmente, ele vai fazer isso. Só que você não esperava que... Né? O Wisp fosse fazer isso. E ele faz isso. E, pronto, ele já largou o poder fora, que não vai precisar mais da vassoura. E já finalizou aí o primeiro level. E, bom, o Wisp sempre vai ser assim... É sempre um boss... Que nunca vai dar dificuldade. E, toda vez que você vai passar de um mundo para o outro, tem essa animação... Essa animação, infelizmente, não tem como cortar. Você pode apertar qualquer botão que seja... Não corta. Essa animação não corta, né? Quando você inicia um novo jogo. É padrão. Então, vai ter esse tipo de coisa. E, bom, o segundo level, né? Já é um tema mais de praia. Então, vai ter aí algumas fases já aquáticas. Só que agora ele pegou aí a habilidade de pedra. E a habilidade de pedra do Kirby... Se você utilizar a habilidade de pedra, né? E não soltar o botão... Você não toma dano nenhum. Só que também ajuda você a destruir certas coisas com muita facilidade. Então, ele já pegou justamente esse poder... Pra poder utilizar aí... Pra poder quebrar alguns blocos. Algumas coisas que impeçam o caminho do runner. E assim, ele possa cumprir de forma bem mais rápida. Até pra fazer alguma boss fight, dependendo... Compensa você utilizar essa habilidade. E diferente, por exemplo... Do... Curbizar de Venture de Nintengin. Que você pode pegar... Dois inimigos com habilidades diferentes. Sugar. Pra poder adquirir uma terceira habilidade. Neste jogo, isso não acontece. Infelizmente, isso não acontece. Você não consegue uma habilidade diferente. Então, a habilidade que você pegou é essa. Então, pronto, acabou. Então, não tem mudança, né? De uma segunda ou terceira habilidade. E agora, vocês estão vendo aí... Ele utilizando o Kine. O Kine, ele é muito bom. Não só no campo de água. Mas, ele também é eficiente pra poder nadar contra as correntesas. Porque tem fases que vão ter correntesas. E você precisa do Kine pra isso. E ele tá utilizando o poder de pedra. Né? Pra... Em certos momentos, pra poder passar o trecho de forma mais rápida. E, bom, ele já finalizou aí o level. Mas, pra quem nunca jogou esse jogo, eu recomendo você jogar o Kirby's Dream Land 3. Ele não é um jogo difícil. Só vai ficando só um pouquinho difícil, assim, pro level 5 e 6. Mas, é um jogo muito bom e... Assim, você só vai apanhar um pouquinho se você quiser fazer um final verdadeiro. Mas, tirando isso, o jogo em si, ele não é difícil. Ele é bem fácil de se jogar mesmo. O desafio mesmo vai ser você enfrentar os bosses. Tirando isso, o jogo, ele é bem de boas. E... É um jogo muito divertido. Pra quem não conhece a franquia do Kirby, eu recomendo você jogar. O jogo, assim, ele parece ser um jogo feito pra crianças. É, sim, também é feito pra crianças. Só que ele tem... Ele também diverte muito os adultos. Então... Ele acabou acertando ali, ele acertou de novo. Porque esse daí, esse desafio, você tem que descobrir onde que tá a enguia. E não é fácil. Só que agora ele acertou as três. Ele acertou as três aí. Ele decidiu fazer o desafio aí da enguia. Ai, de todos os desafios aí que tem, que geralmente a... Que tem, assim, que você tem que descobrir, a do cozinheiro é a pior. Porque ali você tem que pegar e decorar as cores dos gordos e descobrir. Aí ele vai pedir quantos que apareceu e que cor. Aí imagina, você tem que ter uma mente muito boa. Essa fase ainda vai ser passada. Então vocês vão acabar vendo esse desafio do cozinheiro. Não é fácil o desafio do cozinheiro. Muita gente erra aí. Acaba tendo que repetir a fase várias vezes. E, sim, Kirby tem uns momentinhos, assim, de auto-scorrer. E essa é a animação que eu tava falando. E ele simplesmente ignorou. Não vou pegar aí a estrela coração. Essa estrela coração é que, justamente, se você for pegando de todos os personagens que estão em cada fase, né? Cumprindo os desafios, vai te ajudar a ganhar a... Que é uma espécie de star, barra coração, né? E... Você vai usar contra o final boss, né? Pra poder derrotar ele de uma vez por todas. E mais um momento aí de auto-scroller. Essa é uma fase escura. Não é escura, sim. É só a sala que é escura. Então tem segredos nessa sala. E você teria que usar uma certa habilidade combinada com um amigo do Kirby. Para conseguir ver aí os segredos. Só que o Runner vai ignorar tudo isso. E agora ele pegou o poder de fogo. Acabou tomando um dano ali, sem querer, do inimigo ali. Que é complicado, né? Você tem que tentar ser rápido e evitar tomar dano. Porque se você toma um certo número de hits, você acaba perdendo a sua habilidade. Isso é padrão de todo o Kirby, né? Se você tomar uma certa quantidade de hits. Mas como ele só tomou um e ele tá com bastante vida, então não é nada preocupante. E... Mais uma fase aquática aí. E ele vai... Eita, acabou sendo pego pelo tubarão. Ai, meu Deus. Acabou sendo pego ali sem querer pelo tubarão. Eu duro que quando você é pego pelo tubarão, tem aquela... Tem que esperar a animação dele, do tubarão te atacando. Aí você recebe o dano. É muito irritante. E, bom... Um dos requerimentos aí dessa fase é justamente você manter o Kain. Aí você tem que pegar... Abrir ali o espaço, né? Quebrando os blocos de fogo. Aí você tem que pegar o poder de pedra. Abrir caminho pra poder continuar com o Kain. Mas isso é pra você pegar a... Pra fazer o desafio da fase. Mas... Nesse caso aí o runner vai utilizar pra poder fazer aí o level de forma bem mais rápida. Porque... Nadar com o Kirby dentro da água é muito lento. É muito lento mesmo. E quando chega essa parte aí da correnteza... Infelizmente aí, se você estiver só com o Kirby... O que acontece? Você acompanha a correnteza e tenta pegar a saída mais próxima, né? Que a correnteza te deixa carregar. Então, pra não sofrer com todo esse carregamento do Kirby... Pela correnteza. Então, ele já usou essa stretch aí com o Kain. Pra poder passar aí a área de correnteza de forma muito mais rápida. E, bom, as estrelas... Pra quem não sabe, essas estrelas aí de tamanhos diferentes... Elas servem como se fosse uma espécie de moeda. Vamos dizer assim... Como se fosse uma espécie de moeda no Super Mario. Quando você completa as seis estrelas ali embaixo... Você ganha uma vida. No Kirby, é assim que funciona. Então, se você pega uma estrela menor... Ela vai te dar um pedaço. Aí, a estrela média dá... Acho que de dois a três pedaços. E a maior, ela completa uma estrela... Dá uma estrela completa. Aí, se você juntar as seis... Consegue uma vida. É bom, pegou o poder da vassoura mais uma vez aí. Só que com o Kain, o poder da vassoura... Com a coruja, vocês viram que ela vira um espanador. Com o Kain, basicamente, o Kirby vira um desentupidor. Ele fica com um desentupidor na boca ali, o peixe. Então, é bem engraçado. Só que esse desentupidor aí... Se o Kirby for utilizar... No caso, com o peixe... Ele pode segurar um inimigo e tacar o inimigo no outro. Só que agora ele largou o peixe. Pegou mais uma vez aí a coruja. É que esse trecho aí é de subida. Então, acaba sendo mais viável a coruja mesmo. E, bom, chegou aí já na saída da fase. E eu quero que eu peguei novamente. Eu quero que eu peguei novamente para o boss. Você quer que eu explique isso? Sim, vá para explicar. Isso vai ser um pulinho mais longo. Acabou pegando o Yurgut ali. Um potinho de Yurgut. E já vai enfrentar agora o Acro. Que é o segundo boss. Que é... A baleia assassina. E ele vai usar o Rui também. E, bom, agora nessa segunda parte aí... O Acro, ele começa a zanzar para lá e para cá. E começa a atirar vários itens. E se você bobear, ele bate na parede e começa a cair um monte de pedra. Só que, como ele utilizou o poder do espanador com a coruja... Ele já pôde aí dar um quick kill aí no boss. E agora vamos para Sandy Canyon. Essas animações aí, na hora que você vai entrar em cada mundo... É muito engraçado. É muito engraçado ver o que acontece. E, bom, agora... Sandy Canyon... Agora são fases mais montanhosas. Então, mais uma vez aí, o uso do Kine vai ser útil. E o... No Kine, não. Coruja. E a combinação da coruja com o poder de fogo... Que o Kirby pode adquirir... Causa isso. Pode ajudar em certos trechos a andar mais rápido. Só que o ataque é todo focado no chão. Só que você também não toma dano enquanto está dando esse ataque. Então, acaba sendo bem útil para... Em questão de movimentação. E, bom, agora é um trecho de descida. Então, ele vai usar um pouquinho da habilidade de fogo. Porque estouram esses ovos aí com os inimigos aí. E eles vão para cima de você, de qualquer forma. Não importa onde você está. Ele vai dar a volta e vai vir para cima de você. É como se fosse teleguiado. E... Todos os inimigos que aparecem na tela não são RNG. Eles têm um... Eles todos seguem um padrão. Eles não têm um ponto certo onde eles spawnam. E tudo. Então... É só mais você decorar... O que você tem que fazer ali na fase. Para ir de forma bem mais rápida. E, bom, agora é a fase que você tem que ajudar a dona de casa a limpar a casa dela. Só que, nesse caso aí... Bom, o Kirby não vai ajudar a limpar a casa. Então, simplesmente, ele vai passar pela casa e... Falou. E, realmente, você tem que passar por dentro dessa casa. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Se você tentar ir com a coruja no ponto mais alto ou com o Kirby... Tem um bloqueio ali em cima. Então, não tem como se desviar dessa casa. Tem que passar por ela toda. E, bom... E, bom... Todos esses pontinhos pretos aí que estão aparecendo... Eles são justamente o final boss aí que está causando aí todo o problema aí em Popstar. O nome desse boss é Zero. Não confundam com o Zero de Mega Man, mas... É, ele é chamado de Zero. E, bom... Ele utilizou esse poder dele, assim... Não só para poder, né... Deixar toda a Popstar mal... De forma... Do mal. Mas também para controlar aí... Os chefes de cada área aí. Por isso que o Wisp, daquele jeito, ficou todo atacado. A baleia também ficou toda atacada. Vocês vão ver quando chegar o Didi-Di. Só digo isso. O Didi-Di, vocês... Para alguns aí vai ser meio que... Um show de horrores. Quando vocês verem o que aconteceu com o Didi-Di. E este mesmo boss, o Zero, Ele faz a aparição no Kirby 64. Então, né... O que acaba sendo uma continuação direta desse jogo aí do Kirby's Dream Land 3. Para quem não jogou também o Kirby 64, Recomendo e muito. É um jogo muito incrível. É bem legal ter que ficar procurando todos os cristais. Mas também não é seguro. Você pode perder 6 de vida em, literalmente, 2 segundos. Ele usou muito bem ali a habilidade de fogo Para poder passar pelas pedras espinhosas ali. Para você não usar de forma certa, você acaba tomando um hit. E... Acaba sendo nada legal tomando um hit dessas pedras. Bom, vamos ver como isso vai e o que o Didi-Di se sentiu. E... Bom, chegou o desafio aí. Tem que... Descobrir aí... Quantos gordos aí... Acabaram mostrando o seu roxinho. Ele acertou a primeira. E agora a segunda. E aí ele já errou a terceira. Ele fez de propósito. Bom, é normal o jogo ter várias telas. O Kirby. Em comparação ao primeiro jogo. O primeiro jogo ele é bem curto. Tem várias telas, só que a quantidade de telas é bem menor. Do que em relação ao terceiro. Porque o segundo jogo ele também foi lançado no Game Boy. E... Bom, próxima fase aí. Depois, a próxima fase vai ser dentro de uma... É... Vai ser em uma pirâmide. E... Lá tem um easter egg. Eu não sei se... Eu acho que duvido que o Runner vai querer pegar alguma parte... Deste easter egg. Mas tem vários easter eggs aí. Justamente nesses desafios que você tem por fase. Sendo que dois desses easter eggs são da Nintendo. Outros... Alguns outros... São homenagens... A personagens lá do Japão. Mas tem dois aí, né? Que são da Nintendo. Eles colocaram... E é um easter egg. E mais um momento de auto-scroller. Esse auto-scroller é bem irritante mesmo. Já pegou o caminho errado pra poder... Ir mais rápido. Porque se você pegar o caminho certo, tem que andar por mais tempo no auto-scroller. O que é bem irritante. E vamos... Mais uma fase finalizada. E bom, essa fase aí você teria que utilizar a Chuchu. Que é uma dos amigos do Kirby. Que é a... Parece uma... Uma geleia rosa. O nome dela é Chuchu. Só que... A fase acaba sendo bem mais rápida de você fazer com a Coruja mesmo. Porque como o requerimento... Justamente se você usar ela, né? Ela... A Chuchu... Né? Por exemplo... Como o Kirby tá com a habilidade de fogo... Com a Chuchu ela vira uma espécie de balão. Você pode usar com um balão pra poder ir para o alto e assim quebrar os blocos. Ele tirou o poder de fogo pra falar nisso. E... Pegou o poder do bumerangue. E o poder do bumerangue faz com que a Coruja solte... A... A pena em forma de bumerangue. É bem interessante. E esse trecho... Você tem que passar esse trecho todo com a Chuchu é bem irritante mesmo. Só que ela consegue grudar na parede. No teto. E ela anda segurando o Kirby. Só que com a Coruja acaba sendo bem mais rápida. E... Os blocos foram um pouco melhor sobre isso. Mas... Quantos primeiros, especialmente... Uh... Como realmente antigos, como o KD-03. Uh... Não muito. E... Bom... Próxima fase. Momento aí de entrar na pirâmide. Que tem aí... O easter egg. Só que dá pra você simplesmente evitar ele. E pegar a saída de forma mais rápida que é... Porque o óptimo é o KD-03 em uma das ruas. E essa ruas também tem uma habilidade. E ele vai pegar uma habilidade antes. Que é o guarda-chuva. Então o óptimo é o T-02. E... Matcha por 30 segundos. E pronto. Agora ele vai pegar a saída. O guarda-chuva também te deixa invulnerável. E faz você atravessar um pouquinho rápido. Certos trechos. Bom... Já que a pirâmide foi ignorada. Eu vou falar o easter egg aí dessa fase. O robozinho Robin. Aquele famoso robô... Robin. É o que você tem que encontrar. Só que ele... Não está inteiro. Então você tem que explorar a pirâmide inteira. Pegando os pedaços do Robin. É uma referência ao jogo do Jaramite. De Nintendinho. Bom, agora você tem que enfrentar aí o Pong Kong. E... Que são... Que é justamente uma raposa e... Tanooks. Ou Guaxinim, nesse caso. E a posição realmente do Pong Kong aí é RNG. Onde eles vão aparecer. E já finalizou aí a boss fight. Bom, agora é o level 4. Que é o Cloudy Park. Coitado do Kirby. Percebeu que foi largado. E ainda sai correndo bravo. Bom... O Cloudy Park continua sendo uma região montanhosa. Só que é mais o pico. Como se fosse... Depois que você... Depois de ter passado a parte meio que desértica e tal. E montanhosa. Agora é mais a parte de pico. Então você vai ver muitas nuvens. E... Como é uma região de muitas nuvens. Então vai ter áreas com muitos buracos. E também vai ter áreas com vento. E justamente a coruja é... É o melhor personagem para você passar nesse tipo de área. E mais um momento de auto-scroller. E aí vai ter aquele pequeno momento Indiana Jones. E a pedra vai querer correr atrás ali deles. Só que agora com a habilidade de fogo vai ficar um pouco melhor. Coitado do Oddly ali que foi torrado. Ai, ai. Ah, e sim. Se você não tiver nenhum Buddy. Só que, por exemplo, você entra numa sala. E tem dois amigos. Se você escolher um. Os outros vão ter uma reação de susto. Só que aí cada um vai ter uma reação de tristeza barra desgosto. Uns vão ficar bravos. Outros vão ficar chorando. Outros vão ficar tristes. Mas é bem engraçado os detalhes que a Raul Laboratório colocou nesse jogo. Meio que assim. Você me rejeitou. Por quê? Dá até assim. Quando você escolhe um Buddy ao invés do outro. Aí você vê a reação do outro. Você fica até com dó. Nessa situação. Bom, o objetivo dessa fase você precisaria justamente da vassoura combinado com a coruja para poder limpar as flores. Só que, obviamente, ele não vai limpar as flores. As flores já foram embora. E, bom, nessa fase aí o objetivo é levar aí o filhote da galinha para a mãe dele. Só que tem que usar um certo bichinho. Então, e com o poder do espinho. Só que, obviamente, a galinha vai ficar sem o seu filho. Coitadinho. Mais uma vez aí, usando a habilidade da coruja para poder voar. Porque, assim, passa de forma bem mais rápida a tela. E, é claro, tem esses inimigos aí. Esses inimigos, sem ser os que estão saindo nos ovos, que são rosinhas. Eles têm uma carinha fofinha, bonitinha, mas... Se você tentar sugar eles... Eles viram a coisa mais horrorosa que vocês já viram na vida. E assustadora. Não duvido que alguém não tomou um susto ao ver a cara do bicho pela primeira vez. Tá bem acirrada ali a disputa entre o Jingle Die e o Tiny Tiger ali no Crash. Bom, tchau, pintinho. Coitadinho. Coitada da mãe dele. O bichinho vai ficar pendurado ali no balão e vai embora. Coitadinho. Bom, e agora, terceira fase, já entrou aquele clima de chufa. Vai ter alguns trechos aí inundados com água. E, bom, aí nadar com a coruja dentro da água não é muito legal, é bem devagar mesmo. Só que como são apenas alguns trechos, então... Vale a pena continuar com a coruja. Ah, notificações aqui, gente. Desculpa. E nesse trecho aí você precisaria usar justamente os balões para ser arremessado. É como se fossem os barris de Donkey Kong e Kauter. E tem esse desafio aí, você tem que adivinhar, pegar as cores aí. Ele vai perguntar dos vermelhos. Eu confundi. A do chefe, ele bate. Me lembrei, a do chefe aparece vários gordos. Ele bate e você tem que descobrir o que está fazendo o som certo. O que o chefe pede. Você tem que prestar bem atenção. Esse daí, é... Eu confundi. Esse daí você tem que decorar bem. Tem mais um momento aí que... Não é altscroll. Parece altscroll, mas não é. Só que a tela... Só não vai assim. É tipo altscroll, só que a tela não acompanha do jeito certo. Então, o runner vai ficar ali em cima. E essas nuvens realmente passam lá frente. Acabam até atrapalhando um pouco a sua visão. Mas, sim. Você mencionou os últimos dias. Os últimos dias eu acho que é o meu mais favorito no todo dia. Porque o resto é... Mas você fez uma coisa que é visual e depois essa última coisa é somente. E se você tem problemas de audiência, ou se você está com a morte, não é uma coisa divertida. E, bom, essa fase aí vai ter vento forte para poder empurrar. Se você não tiver com a coruja, você não consegue progredir nesse level. Então, você tem que resetar a fase e fazer o roller roller novamente, só para ganhar a chance. E também é cheio de inimigos e vários obstáculos aí na frente. Então, o que compensa é você utilizar a habilidade de fogo. Porque se você tiver sem... Com qualquer outro Buddy, sem a coruja, ou só com o Kirby, você tem que acompanhar o ritmo do vento. Você não tem o que fazer. Para poder pegar a saída... Que te leva a cumprir o objetivo da fase. Só que com a coruja, acaba sendo bem mais rápido... De você pegar o vento. Perdeu a habilidade ali, mas conseguiu recuperar o runner. E, bom, vai enfrentar agora o mid-boss. Geralmente, as fases que tem esses desafios, você enfrenta esse mid-boss. Só que a Lily ignorou a laranjinha. Agora vai fazendo a subida. Em meio ao vento forte, já vai se dirigindo a saída. E, bom, essa fase aí, o recrimento é você estar com o hamster. Ou o porquinho da índia. Eu acho que é hamster. Que é o Rick. O nome dele é Rick. E ele tem a habilidade, por incrível que pareça, o Rick, né? De escalar essas paredes. Só que... Bom... É ele, parceiro. Então, vamos com o de corujinha. Tchau, Rick! Todos os amigos do Kirby, eles têm nomes. Pra quem não sabe, todos eles têm nomes. Inclusive, é coruja. Só não vou falar o nome dele. Não, o pessoal vai querer pensar de forma errada. Vai fazer piada. Então, eu prefiro que chamar só de coruja e próprio de amor. Pra quem não sabe, esse jogo, assim, você faz... No caso, como ele vai fazer o N-Parset, o Runner... Então, são cinco léveis apenas. Mas, se você for fazer tudo que o jogo te oferece, que é pegar o final verdadeiro, aí você tem o level seis. Porque o level seis não é um mundo cheio de fases. É um mundo, sim, mas só que não tem fase. Só que no level seis você enfrenta o final boss com várias formas. E conforme você vai fazendo as coisas também no jogo, vai desbloqueando os extras. Nas opções do jogo do menu. E se você for jogando os joguinhos dos extras, você consegue completar o 100% do jogo. Só fazendo o jogo principal, assim, fazendo o final bom, você ainda não pega o 100%. Porque o 100% tem os joguinhos ainda no menu de opções do jogo do jogo. Muito bem utilizado o fogo pra poder passar nessa seção que fica spawnando muito inimigo pra cima e pra baixo e você pode acabar tomando dano de forma fácil Você tem que esperar esse inimigo soltar justamente esse poder pra poder quebrar o bloco porque você não tem toda habilidade que você pode pegar qualquer habilidade do Kirby nada vai destruir o bloco, você pode tentar mas nada vai destruir o bloco aí você tem que aguardar este inimigo fazer isso senão você não consegue progredir aí a melhor forma é você ficar entre dois blocos porque ele já quebra dois de uma vez e nesse trecho aí os inimigos aí fica bem mais evidente aí o trabalho de desenho alguns inimigos que são desenhados na parede começam a sair ali e criam vida e bom agora é o boss agora que será enfrentado é o Ado e o Ado ele é um desenhista e ele justamente né tá sendo controlado então ele vai fazer desenhos aí pra tentar aí acabar com o Kirby e acabar com o Kirby e seus amigos e esse primeiro aí ele solta gelo e agora ele vai fazer um peixe que solta alguns poderes elétricos eu acho que o único que ele faz um inimigo é o Nera Finale porque ele acaba sendo bem fácil utilizando aí o Supernador e aí ele vai fazer o sol e a lua referências aí ao Kirby Superstar entre outros Kirby aí que né você enfrenta o sol e a lua também e aí ele vai ficar muito bravo agora o Ado e desenha justamente quem craco Ah esse inimigo ele dá muita dor de cabeça aí pra quem faz Speed World de Kirby Dreamland porque ele é puro RNG e bom aí o Ado sem ideias de desenhar ele simplesmente tenta cracar e bom é isso essa é a luta você tem mais trabalho enfrentando os desenhos do próprio do artista do que eu vou enfrentar o próprio artista em 5 e bom level 5 que é o mundo de gelo e bom agora por ser um mundo de gelo vai ter muitos inimigos que dão habilidade do tipo gelo vai ter alguns que também dão habilidade do tipo fogo porque vai ter coisas congeladas no caminho e justamente neste level 5 que é onde que vai ter aí a né que tem um boss que é justamente o Diddy e você tem que usar o poder de fogo pra descongelar as flores ali só que tem que ter cuidado pra acertar ela mais uma vez senão você não cumpre com o objetivo só que o Rerner não descongelou as outras né porque é pra poder finalizar aí o level sem pegar aí o coração estrela e bom mais um level aí finalizado coitada da flor chorando ali e neste mundo aí tem a segunda referência aí ah Nintendo que é justamente o próximo level se vocês viram ali aquela espécie de água viva já sabem do que eu estou falando e bom trecho aí de auto-scroller infelizmente aí tem algumas fases que tem auto-scroller no Kirby não tem o que fazer só nesse caso aí vem vindo essa nuvem e ela vai cobrindo o cenário e vai ficando cada vez mais difícil de você ver o que que por onde você passou então se você esquecer alguma coisa ali atrás ferrou e é claro se você fica muito se você for ficar muito atrás se for pego por essa nuvem é morte instantânea não tem o que fazer então por conta disso o Rerner está mantendo os personagens aqui na frente e nesse trecho você precisa você precisa realmente do poder de gelo e nessas salas tem justamente os Metroids e pra quem já jogou Metroid né ou nunca jogou spoilers né pra quem nunca jogou principalmente o Metroid ele na forma de larva ele é fraco ao gelo ele fica congelado e é com essa habilidade aí no caso a Samus utiliza o Ice Beam no primeiro jogo pra congelar os Metroids pra poder conseguir atirar os mísseis e matá-los então neste jogo aí mesma coisa você utiliza epa tivemos aí um erro ao vivaço não espera ver isso acontece peraí voltou 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 pena que a gente perdeu a Samus porque no final da fase está a Samus aparece a Samus com o capacete se você não matou os Metroids você precisa do poder de gelo aí você taca os Metroids na lava que é o objetivo da fase se você não fizer isso não matar nenhum Metroid ou até matar mas não matar todos a Samus vai aparecer com o capacete com a roupa dela tudo e com o capacete se você matar todos os Metroids ela continua com a roupa só que ela só tira o capacete aí você vê o rosto dela e ela vai estar feliz bom infelizmente acontece gente acontece mas essas são as duas referências aí a Nintendo que eles colocaram que a Raul Laboratório colocou aí no jogo e bom mais um momento aí de auto-scroller só que agora né com um pouco de água momento paciência olha o adulto ali no barquinho que fofinho e bom essa parte aí é meio chatinha mesmo você tem que pressionar para baixo para os blocos de gelo destruírem tem que ter cuidado com os gordos aí que eles ficam andando para a esquerda e bom agora o desafio aí do chefe ele vai né cada gordo tem um som específico e bom ele errou o runner ele errou normal bom agora mais um final de fase o chefe ali todo triste coitadinho e bom o objetivo aí dessa fase é pegue a concha para o caracol ele está precisando de uma concha ele está sem a concha mais uma vez esses blocos de gelo que você tem que pressionar para baixo para poder e esses gelos ali nos cantos são portas escondidas então você precisa do poder de fogo mais uma vez habilidade de fogo aí fazendo a travessia do level ser bem mais rápida e suave esses inimigos eles são bem irritantes se você for pego por um deles que eles te engolem tem uma animação deles te mastigando depois dessa animação deles mastigando ai ai aí eles gospe aí você é bom caso na parede e né e tomou dano então você tem que evitar de ser pego por esses inimigos é bem irritante todo esse caminho que ele fez descongelando o gelo é para poder passar de forma mais rápida porque se você pegar o outro caminho você pega a concha e agora ele vai enfrentar um mid boss que fica soltando parte do corpo dele que é feito de neve para poder te atacar só que com o poder de fogo você já simplesmente derrota o mid boss aí de forma muito rápida já está chegando já no final do level bom vocês acabaram de ver o caracol sem a sua casca coitadinho do bicho bom agora você vai começar a andar por dentro da torre do didi barra castelo e é claro a fase é bem assim tortuosa mesmo um espaço bem pequeno então acaba sendo até bem irritante você passar com só com o Kirby ou utilizando algum Buddy e bom o objetivo dessa fase é pegar justamente o Buddy que é um gatinho para encontrar a amiga gata sempre geralmente as quartas fases envolvem você pegar um dos amigos do Kirby para encontrar o amigo correspondente enquanto as terceiras fases sempre vão envolver algum puzzle a segunda envolve algum pedido é um pequeno puzzle às vezes alguma coisinha não é tão difícil a primeira geralmente envolve as flores ou alguma planta é Júnior é eu acho você tem ar Ç Also воды Scripture é equity ligação lucha s dificuldade número é eu obrigada ода falp já Mas, cada vez, é praticamente um meme, e é tipo, oh, meu Deus, o que é isso? Está passando bem rápido pelo castelo, pela primeira parte do castelo de Didi. Acabou dando uma bocada ali, uma das inimigas, mas faz parte. Passou muito bem rápido pela sala dos inimigos, que são desenhos vivos. E o que vocês estão achando, gente, até agora dessa run aí de Kirby's Dream Land 3? Bom, momento aí entre várias aspas, barris aí que você tem que ficar tirando. Que bom no final da fase. A primeira fase é o sabor disso. Então, contra a maioria dos bosses, o Fever Duster é ótimo, mas nós temos um método ainda melhor, porque não precisamos muito. Então, deixa eu pegar isso primeiro. O Runner só voltou, a primeira fase só para pegar a habilidade. Já vai agora para a última fase. Abandonou ali a Coruja. Outro. Uso é, a Proc Carlos foi terminada com o Tew. Já tem um melhor amigo que vem! A Proc Carlos terminou com o Tew, e... Nós estamos, basicamente, a lo que chamamos do hei-teis de entrega service, parte da run. Tire para o todo mundo, uma escur.. ...octopo, acho que. Então, este é Tewtwo. Agora ele vai usar a Xuxu, e todas essas pedras de habilidades são requeridas para você pegar a pena, mas utilizou o poder da vassoura com a Xuxu, ela meio que começa a voar E já deu aí o hit kill no boss, vai fazer a mesma coisa, porque tem muita batalha de mid boss nessa subida da torre do castelo de Didi Então, por isso a Xuxu com a vassoura, que já dá o dano massivo nos mid bosses, e aí você tem que usar os poderes desses mid bosses Ou inimigos que estão em alguma sala, para poder quebrar o bloco e pegar as penas Que é o objetivo deste Lego E agora a vassoura contra vassoura Vassoura contra fogo Não, lógica nenhuma, se aplica E sim, você enfrenta o gordo O gordo que é um inimigo que você não consegue matar de jeito nenhum No Kirby, nesse jogo você enfrenta ele com o mid boss E bom, já chegou no final da fase, e no final da fase você vê essa criança triste, ela é uma anjinha E você precisa pegar as penas para ela poder recuperar suas asas e poder voar E bom, DidiDi, se preparem Bom, já começou aí o dano massivo no DidiDi, e o DidiDi começa com os ataques padrões Normal, só que aí quando vai chegar na segunda fase, aí você vê que tem algo de errado com o DidiDi E de repente ele vai começar a fazer umas coisas, tipo isso Bom, já finalizou aí a fight GG Essa foi a boss fight Do DidiDi Simples assim Tem uma outra forma do DidiDi que eu esqueci de citar, mas é que essa, né, só deu tempo de aparecer apenas uma Que fica com um olho na barriga e começa a soltar umas bolas de energia, né Mas a outra forma ele fica como se fosse um DidiDi Pac-Man A barriga dele se abre, fica com os dentes, e ele tenta pegar o Kirby e embolir Sim, eu fiquei surpreso Eu pensei sobre fazer, tipo, 5 dólares em cada dano, mas eu decidi pra dançar Só em que essa dano decidi que não me importe muito Você até acreditou em um dos minigames Sim, bom trabalho, eu estou orgulhoso Eu vou fazer 2 dólares por isso, de qualquer forma Que bom, esse aí é o final ruim Basicamente, esse é o final ruim aí de Kirby's Greenland 3 Tem essa apresentação com todos os inimigos Uh, eu, eu streamo no Kirby's Greenland 3 O uso de um 1 ADA Eu faço muita coisa e eu vou fazer um Tais de Raios play-through também Um, eu vou estar feliz de ver ninguém que vem Um, se eu tivesse um bom Raios de Marathon Um, eu tenho um Raios de Raios de Raios de Teta Eu sei que Raios de Raios de Raios E eu estou curioso de ver como vai ser E o final, lembrando que o final verdadeiro que é o bom, você vê o nome dos amigos do Kirby, entre outras coisas. Bom, espero que vocês tenham curtido aí, gente, os meus comentários aí em Kirby's Dreamland 3. Espero que vocês tenham gostado aí do jogo também, agradeço aí à Speedruns Brasil aí pela oportunidade aqui, por me convidar para estar comentando o jogo. E, bom, vocês vão ficar aí agora com o próximo jogo, será que é na Bridge of Spirits? Jogo, nossa, jogo muito excelente, quero jogar muito, espero que vocês gostem aí da run. Bom, eu vou indo e até o próximo jogo.